Olá, sou Raquel Settes, eu falo aqui de São Paulo, onde eu acompanhei a posse do governador João Gloria do PSDB. Ele disse no discurso que quer fazer um governo municipalista, que pretende privatizar muita coisa e que também quer utilizar a tecnologia para melhorar os serviços públicos. A cobertura completa vocês conferem no Repórter Brasil Noite e no programa especial da posse. E para ficar por dentro de tudo o que acontece nesse dia, entre no site ebc.com.br barra posse Bolsonaro.